Oh? Eu vou ouvir trailer trailer? Bandai Namco presentou Ah, é só um negócio de novo? Não, é outra coisa Combo Movie Combo Movie Se encontrar com Musk Olha tudo Pegou солн Menor sei que Especialmente Cof Ei! Calma! Boa! Boa! Ainda não! Não! Vamos! Boa! 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 Quer ver as esferas? Pô, onde é que eu tô, mano? Oh, mix! Hum-hum. O que tem? Foi pego no overhead. Hum-hum, sobe e desce, sobe e desce. Pegou? Nossa! Uh! Uh! Rejump ali foi bonito! Rejump ali foi lindo! Construiu! Vamos lá, construiu! Construiu mais! Travou! Construiu mais! Matou! Olha o combo! Olha os recursos, mano! O bicho precisou de duas assist-se... Spark! Pra construir as sete paradas sozinho, mano! Oh! Negai eu e eu nai! Oh! O que foi? O que foi? Ah, ah! Deram teaser, mano! Deram teaser! Falando que ia ter alguma coisa! Deram teaser! Deram teaser! Deram teaser, cara! VINETA! Veja! Pra quem não sabe... Pessoinha aí, ó... Caralho! Apolo de man! Apolo de man é quem está falando! Então, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá com a apresentação! Vamo lá ali, pessoal! Tendo com o jogo... Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! O bicho tá no meio, mano. Ele ficar no meio me deixa preocupado, cara. Já era, ele é o último. Ele fica em pé, ok. Safe. Não é low. Mas não deixe ainda, não deixe ainda, por favor. Seis frames, porra. Dois L e seis frames, é safe. Tá bom, tá bom. É curto, mas é bom. Maior que o do Bills. Segunda é menos quatro, nove frames. Menos quatro, é safe, olha aí que eu vim. O terceiro é safe também, eu vi certo? Sim. Então, nós vamos ver alguns shenanigans acontecendo com esse cara. Sim, e o terceiro kick joga pro chão de volta o autocombo dele, mano. E também tem essa enorme boxe, então vai atingir muito de coisa por cima dele. É safe, o autocombo inteiro, mano, é safe. Sim, definitivamente, muito, muito fácil. É, esse é o 2M dele, parece longo. É unsafe, é longo pra caralho, mano. Max range é safe. É longo. Na boca não é safe. Max range é safe. for most of the characters to have. Very, very nice. Yeah, so, it goes very far. Let's have a look at the... Oh my goodness, this button is safe. Oh my goodness, it's safe. Bro, 9 frames start up, and look at the range. Yeah, this is the button TM. Like, it goes super far, and you're gonna be using it a lot. Probably one of the best 5Ms in the game, 9 frames, Caralho mano, é safe mano É muito bom É, 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 é crazy Like, Round Start 5M É muito, muito real com esse caracter É, 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 é É, 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 é Caramba mano Um, um dos melhores, um, um Botões, isso não é um 6M Esse é o 6M dele Esse que estranho Que botão estranho Uhum Just, just, just 6M dele Uh, uh So, uh So, uh So, so, let's have a look at the 2H Caralho Yeah Like, yeah Ok, 2H Não sai do chão, isso é legal 2H dele não sai do chão Ele ainda tem uns especiais no chão pra usar Valeu aí, Vitor, The Link, por seguir o canal Super high up, yeah E tem um horizontal boa Parece que não, né Mas tem um horizontal boa É, mas ainda não tá no horário dos especiais, né Ele tem como é meu almoço Ok, ok So, again Suiza Um And As far as se não by o You, you can't make this a true string No matter what, right? Meu, meu 5M, seu 5M Não, 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 não What, your chined into mediums Aster, whatever Nega umas 5M o jump light, o jump medium, o jump é muito bom o jump H é interessante porque ele, tipo, põe a mão o que eu vou escoar, eu vou escoar aqui, mano é crazy caralho, mano o jump bell vai muito bem alto e o jump H vai muito alto e baixo te permite os jogadores de um monte de ângulos e o jump M é uma grande range, uma grande range é uma grande range, é uma grande range é uma grande range, é uma grande range nossa, ele tem cross ele tem cross ele se sente realmente consistente isso é definitivamente o botão para ir para o Goku ok, então esse é o normal que eu fui fechado vamos para os specials em um momento, mas vamos para os supers realmente rápido, então vamos o level 1 super vamos para o 2, 3, 6 sim muito, muito ok é realmente, realmente legal tem tracking é 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 bonita bonito é 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 Então, vamos ver. Ok, então, 6S. Então, aqui é onde nós introduzimos o sistema de level. Então, ele tem um sistema de level up, similar ao Adult Gohan. Ele tem um sistema de level up, ok. Ele não precisa gastar barra, ele só aperta 6S. E vai até o nível 7. Toda vez que ele usa, buffa o nível 1 ou nível 3. Quando ele escala, toda coisa que você conhece é que você pode cancelar o Vanish. Então, se você tiver um combo de Vanish, você pode apenas pegar o nível up e ainda pegar a wall. É, ele tá errando o tempo, né, o Apollo Jayce? Tá errando o tempo. Então, sim, eu quero dizer, ele tem um aumento e um aumento e um aumento. Então, talvez nós possamos ver um super quando você chegar no nível 7, para ver a diferença de dança. Então, vamos ver no nível normal 3, certo? Esse é o nível normal 3. Ok. Nível 3 normal, vai lá da... 4, 1, 8, 6. Opa, tudo. Para mostrar o nível normal 3, no nível 7. 4, 6, 4, 5. 4, 6, 4, 5. Se você tiver um nível 7. E eu vou dizer isso a todos os criadores do conteúdo que tem que ser evitado. Se você tiver um nível 7, pessoal, eu não sou responsável pelo que vai acontecer. O chat não está pronto. O que? O que? O que que foi isso, véi? O que que foi isso, véi? Olha só, olha os danos. O bar de vida foi rinsed. Justo, olha só. Olha os danos. O bar de vida foi desistido da existência. Então... Então, sim. O que que foi isso, véi? O que que foi isso, véi? O que você tem que ter? Você pode matar. Sim. Isso... Ok. Esse nível 3 faz muito dano. E... Caralho! Que que é isso, manu? por tipo, eu acho que é 5 segundos ou algo mas se você faz isso, você vê como o Long Kojita está fazendo o Blast é meio louco é louco então sim eu não sei o que o sistema é imoral mas sim, vamos mostrar o outro ok, então vamos mostrar o sistema de level ok, vamos ver o 5S, que é um... o que é assim não precisa de Blast, não precisa de mãos o que é o 5S dele é... nossa esse é o 5S, esse é o 5S, esse é o Key Blast dele assim, como se ele não estiver diretamente abaixo ou atrás de você essa é a Key Blast do Godita sim você pode fazer um jumpando assim mas é o mesmo tipo de habilidade que o Brawley 5S e o Trunks 5S e a Combos e a Super Dash o DP move deixa eu conversar, ele tem um DP em 2-2, mano, eita caralho e deixa eu ver se ele tem um DP em 2-2 não, isso é um DP, certo? deixa eu fazer de novo para quem não tem errado esse é um DP uau o bicho tem um DP em 2-2 ele tem um DP em 2-2 eu não tinha visto ele... caralho, o DP dele da Dragon Ball, véi e por isso, ele segue o... 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 o GT... o... o GT Storyline Dragon Ball Order que é uma outra coisa clara Eu acho que... Sim, tipo... O D.P. dele dá esfera, velho! Ele vai no ordem de Shadow Dragons derrotados, então ele ganha o 2 Star Ball, etc, etc. Então, sim... Isso é muito legal! Todo mundo... Psyche! Está aí! Está aí! Está aí! Todo mundo queria esse movimento! A quantidade de pessoas que eu vi... E aí, tá aí, você conseguiu! E é um Comand Grab! Que eu sei que é muito útil nesse jogo! Então, é muito útil para descrever. Se você for de volta ao lado, você pode convertir muito facilmente em 2M5M ou qualquer coisa que você quiser. Se você for mid-screen, depende de qual assist você está usando. Tipo, com Beams, eu não consigo conseguir A-Beam para conectar depois disso. Mas Genamba Assist, Android 21 Assist... Os rápidos full-screen assistes... Os rápidos vão te dar um tempo de tempo, sabe? Então, eu consegui combo-o com TN Assist. Outra coisa sobre esse Comand Grab, é a range de longe. É muito longe. É muito longe. Tipo, o Confetti, no topo... É, é muito longe. E... É um Comand Grab de 26 frames. Então, não é super rápido. Não é como a velocidade de Broly. Mas a animação é muito difícil. Tipo, vai te ajudar... Especialmente quando você vê os restos de suas opções ofensivas. Tem muito que manter a atenção quando você bloquear contra esse personagem. Esse é o 236S dele. Muito bom. Ok, então vamos ver o 214S. Ok, sim. Esse é o... Ele tem um counter. Sim. É um counter. É uma opção de 4 frames. Um... 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 Então é uma parte muito grande da sua pressão, certo? E a grande coisa que a gente percebeu é que o mais que a gente usa 6H, a gente pensa, ok, eu tenho que olhar para o alcance, ok, eu tenho que olhar para o alcance, e eu tenho que olhar para esses outros movimentos especiais. E aí ele pode fazer o 6H em 5H. Porque ele vai muito longe. Esse mix-up é fazendo você bloquear, de muito longe. É muito legal. Quer dizer, é praticamente que qualquer solução que você recebe pode ser bloqueada por Gogeta, certo? Porque se você bloquear, você não pode bloquear, você não pode bloquear você com o S. Tem cara de âncora. Muito assustador. Definitivamente tem algumas muito, muito boas para abrir o solo e tudo isso. Mas se tudo isso não funciona, se ele não abrir você com todas as opções on-block, guess what? Não é sobre não abrir você com o tarot, é sobre se ele não tem um keyblast, ele não tem um beam. O que ele faz com fullscreen? O que ele faz com fullscreen? Mas por que? Ele tem double dash, mano! O que ele faz com fullscreen? O que ele faz com fullscreen? O que ele faz com fullscreen? Double air dash. At all times. No instill, sempre tem double air dash. Mano, isso é quase o que ele faz com fullscreen. Então, o que você pode fazer, você pode fazer air dash, air dash, ou você pode fazer double jump air dash. Então, se você fazer jump jump air dash. Sim, então se você fazer jump jump, você pode fazer air dash. Você não pode fazer jump dash jump. Depois de um air dash, você só pode fazer outro air dash. Então, aí você vai, galera. O bicho tem dois double dash. Ele tem double dash, velho. E ele tem um monte de brinquedos que ninguém mais tem. Tipo, por exemplo, a coisa do Dragon Ball. Um, você sabe... Ele é a âncora, mano. Com um DP que chama a esfera ainda, velho. É a âncora. Como é que é? Já tem um slot de emote pra fazer algo com um boneco? Eu tenho? Você vai ter isso, certo? Você vai poder fazer isso. Eu tenho, João. E você pode fazer o segundo air dash. Pode ser, tipo, do outro lado. Está 25? Caralho, eu tenho! Oh, tem! A gente atingiu a meta! Jump LL, air dash. Jump LL, air dash. Mano. Uh... Só falta o Roman Kenzo. Eu não tenho o caminho para o meu setup. Então, eu estou bom, mano. Eu estou pronto. Isso é, um... Eu acho que isso é muito bom. Mano, mas isso não é tudo. Nós usamos L. Vamos fazer isso. Então, isso é no bloco. E isso é no hit. Então, é tipo um rush punch. Tipo um Lariat tipo de coisa. A pequena parte do Lariat, certo? Sim, sim. Lariato! Passa por Projetil. Então, isso... Passa por Projetil e é safe. O Lariat é, na verdade, Projetil Invincible. Então, o Light one, que você vê aqui, é o Frame 5, Projetil Invincible. E é, na verdade, muito importante para ele, porque, sabe, ele não tem o Full Screen Key Blast, certo? Ele não tem, tipo, o incrível anti-projetil presente. Passa por Projetil. O Confetti é grab, sim, sim, sim. Então, você tem que usar o Lariat e usar o Double Airdass para realmente, tipo, close that gap. E, uh... Oh! Então, eles vão... O Medium 1 é, uh... Is good, as well. Yeah, o Medium 1 dá uma animação, certo? O M dá, dá pra fazer com o Farms. Ele pode fazer, tipo, 5H, delay, jump L, jump M e fazer isso. Mas não vale a pena. Você pode, por exemplo, só cancelar isso. Uh! Yeah. Justo como você vê ali, uh... Connectar o 6. Olha o dano, já foi meia vida ali, mano. Absolutamente. Um... Eu fiz isso, vamos lá. Acabou. Esse é o que você recebe do Super Dash. Yeah, é muito bom. Muito bom. Parece que ele tá fazendo, é... 4L pra ter o Knock Down. Uh... É como um Lariate do... Do Godita. É... É um Pencil de bless Naotmiyor. Yeah. Mas a Medium é ba... O... Mm MVP é enorme. Um awful. So... O Heavy também! Porque um plus Special Move... Seus Estitation de 6H, Um ceasedance deцию, A Kμέ Create. Tudo mesmo! Quando você fica pressurado por esse personagem, ele pode manter ele mesmo, mas vai para uma 6ª edição muito forte. Eu acho que o que eu acho que depois do 1-1 no ar, é meio difícil fazer aquele level 2, porque eu tenho que fazer exatamente quando eu saio, mas eu acho que é o nível 8 na real, nível 8 e depois o nível 3. Porque eu vi ele chegando no nível 7 e depois fazendo o taunt de novo. Ah, peraí, ele fez o nível 7 ali, mano, com o R1. Se você fizer no nível 7 fazendo com o Heavy Special, é isso, não é? Com o Heavy Special, ele faz o insta-kill. É isso, você pode fazer o nível 7 sem ser insta-kill, ou com insta-kill, se você der. L.M. faz o normal só com o buff de dano e o H.S. manda insta-kill. Já vamos para as Assists. Então, A Assists é... Ele ganha uma parte de baixo e ele aumenta o nível, certo? E ele aumenta o nível ao mesmo tempo. É a Assists do Goku base, ele sobe um nível. Mas a diferença é que ele não pode ir mais alto do nível 5 quando ele assiste. Ah, mas quando ele assiste, ele não vai além do nível 5. Sim, um pouco desse trabalho precisa ser feito por ele. Ah, o segundo Assist, B.S. First, é... Ah... Eu acho que ele vai ser o preferido. Sim, esse é o principal Assist que a gente usa. A Assists do Goku base, não sei se você tem uma build pra isso, uma team build pra isso. Mas, overall, o B.S. é muito, muito flexível de usar. Ele é um Lariat e ele é 33, mais 33 no bloco. Ele é a Anchora, véi. Ele não vai além do capacito, então... Ele é a Anchora, véi. Ele é a Anchora. Ele é a Anchora. Ele é a Anchora. E é também a Projectile Envolve, só um outrobe. Um, quase um tipo cooler da questão. Já, já, dá pra pra trás. E a gente usa um Assist. A gente usa um Assist. Qualquer um favorito? Assist. Vamos ver a Assist. E, ah... Ok, então essa... Então, essa... É o quê? O que é que tem a Assist-C dele? É o único. É o único. Assiste-C da Dragon Ball, mano! É... Então, se você precisa da extra Dragon Ball, você sabe, se você quer summon Charminers, Você pode... Eu sei que as pessoas estão pegando ideias, Sim... Isso sendo que eu preciso ser realmente preto, 16 frames... Como você sabe... É envolvido... E não se traga... É só no ground, sim... É só no ground... Mas da Dragon Ball, mano. Assiste, mano. Não tem ninguém que faz isso. Sim... Mesmo no Whiff, ele construiu os Dragon Balls também, só para o ponto dele, então, é uma maneira muito fácil de fazer os Dragon Balls com a combo. Ele pode construir vários Dragon Balls com a mesma combo, mas eu espero que possamos mostrar alguns. Sim, espero que possamos. Você pode usar o Spark e você pode literalmente fazer algo como... Oh! Já temos Loops, mano! Sim, tem algumas coisas legal com Spark com esse personagem, por certeza. Você pode usar o Mudra Dash, sabe, com os Sparking cancelam e tudo isso. É realmente interessante. Só que rapidamente, eu vi que alguém perguntou o Reflect animação, então... Já temos Loops! Sim, não é como um Blue Gojudo... Ele swats you. Mas, você sabe o que? Eu realmente estava preocupado. Ah, não tem mais tempo? Então, aqui está o programa, só para manter as pessoas. O negócio dele ser o último boneco. Oh! 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 O Godita na tela de seleção de personagem, né? Ele está no meio! Ele tá no meio, mano, hein? Pode ser que ele realmente seja o último boneco, mano. Ele tá com cara de último boneco, valeu. Eu sei que conseguiu o canal. Obrigado, obrigado. Ele tem cara de um cara, mano. Ele tá com cara de âncora. Por essa tela de seleção de principalmente verde. Não, cara, eu falei tudo errado. Eu ia misturar um negócio curto, pelo que foi mostrado. Ele é âncora. Ele tem item com Godgrave, tem BP. Constrói a esfera do dragão. Ele tem os recursos pra sobreviver sozinho. Ele tem Mix na Block String dele, mano. Sozinho. Ele tem Reca no 6H. Ele tem dois Air Dashs. Chute em Counter também. Counter Frame 4. Assiste da esfera, sim. A outra assiste e upa o nível dele. Eita, prepara, chat, agora. Doze horas e meia depois. Fala que é Dragon Ball Fighters. É agora, chat, é agora. Hiroki. Hiroki, vem. Me mostra a data desse boneco logo. Muito obrigado, mano. Me mostra mais, por favor. Se for só isso, esse jogo acabou, mano. Se for só isso, o jogo acabou. Se for só isso, o jogo acabou. O jogo acabou. Caralho. Happy. Ok. Vamos lá, mesmo. Rindo de nervoso, né? Eu não tô gostando do tom de voz, mano. Não tô gostando do tom de voz. Acabou. Não tô gostando do tom de voz. O jogo acabou. Eu não tô gostando do tom de voz. Vai ter DLC, não. Vai ter patch note. A gente tem um patch note. Ok. Muito interessante verão. Muito obrigado aos nossos produtores Dragão Ball. Agora, os produtores Dragon Ball Ramen da cada jogo. E todos os produtores, obrigado. Obrigado. Eles falaram que vão preparar um negócio maneiro para este ano, né? Vai ter um patch a algum momento. E, infelizmente, nos traz ao fim do nosso Dragon Ball Games Battle Hour. É isso aí, mano. Fizeram o anúncio do anúncio, cara. Tiveram a audaz. Fizeram o anúncio do anúncio. Vamos ter campeonato. Esse ano. Eu gostaria de tomar essa oportunidade de receber alguns comentários de cada um dos BMCs. O que eu quero dizer é o MC no Kanso Ong Stint. É isso aí, mano. E pra deixar aí bem claro, mano, nossos sentimentos, né? Damascus já tá pronto, mano. Já tem o meme pronto aqui, mano. Que demonstra exatamente o que estamos sentindo. Tá aí. Melhor do que nada, né? Tá aí. Apolo de meia aqui embaixo. Preciso. Nossa Senhora. É isso aí, cara. Morreu. Não. Respira. É preocupante. Aquele Godita ali no meio da tela deu umas pistas meio suspeitas, mano. Uma pista que a gente não queria supor. Por favor, o que você pode dizer, mano? É, né? Mas... Uma hora tem que ir, né? Vamos confiar, cara. Que a hora... A hora a gente vai ter rollback, né? Não vamos, não. Mas confia que a gente vai ter alguma hora. O dois... É... Não, a gente vai continuar vendo Dragon Ball FighterZ de alguma maneira, mano. De alguma maneira, a gente vai continuar vendo esse jogo, né? A gente tem o campeonato. Vamos ver o que eles vão preparar para esse campeonato. A gente conseguiu informações de um futuro, pelo menos, do jogo, né? Não foi só a data. Não foi do jeito que a gente queria, né? Mas... É isso aí, mano. Agora, se for rolar o Godita agora, né? Se for rolar que nem rolou com o Baby, amanhã ele está no arcade para o Guinho roubar corpo. Amanhã não. Segunda. Então é isso aí, mano. Vamos torcer para que segunda tenha manutenção, lá às 10 da noite, né? Logo em seguida, Guinho vai poder roubar corpo. Terça, a gente brinca no arcade, roubando corpo. Quarta, a gente tem o boneco. Beleza. Tá inteira? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Deve ter um lado contra o outro, não é? Mano, caralho, deu pé Rapaz, acabou o mundo, mano O mundo acabou, véi Mano, cara, não Claro que eles não podiam deixar uma fusão melhor que a outra, né? Claro que não Acabou a existência Isso é Super Saiyajin e Super Saiyajin. Tem um... Bonito, bonito! Fá service! Oh! Fá service! E agora em inglês né? Fá service! Faz bem! Faz bem! Faz bem! Os caras entortaram o sol! Caralho! Acabou a terra! Acabou a terra! Você é eu, então naturalmente você é bom! Mas você ainda não é difícil para lidar com o Super Saiyan 4! Kogito! orter! Calma! Caralho! 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 Não! Caralho! 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 Claro que você perdeu! Eu sou um Super Saiyan com o poder de um deus Super Saiyan! Oh, meu Deus! Gozina! Espere! Gozina! Olha bem! Bonito! Bonito!